O que você faz da vida? Eu estudo, vendo açaí... Você vem de açaí aonde? Lá na Nova Mauá. Isso é bom ou não sei... É, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, tá. Vem tá aqui no seu Facebook, vamo lá. Vamo lá. Fael, underline... Desafio aceito, meninas. Quem é essa Laris Souza? Minha namorada. Sua namorada? E por que ela não veio? Ela não veio. Qual que foi o desafio? Namorar ele? É esse o desafio aceito? O grande desafio... Foi me namorar. Risos. O Aca Waka. Ele tem tipo um bordão. O Aca Waka. Ele é tipo... Ele quer criar um bordão aqui e não vai dar certo. Pessoal. O Facebook. Tá sendo um problema na minha vida. Me bloqueiem. Ou me apaguem deste vício. O Aca Waka. O Aca Waka. Ana Souza. Quem é a Ana Souza? É a amiga ainda. Me tira do Face. Sério. Sou um vírus. Adriana. Sou vírus. O Aca Waka. Você estudou na Universidade Municipal de São Caetano do Sul? É isso? Vamos lá nessa comunidade. Vamos ver o que está rolando lá. Vão se fuder. Estudei nesta porra. E hoje vendo açaí. Que moral vocês têm? Seus lixos. O Aca Waka. É muito bonitão bordão. Que é ruim pra caralho o bordão dele. É gays, cara? É gays. Me chupa. O Aca Waka. Vamos ver. Thaís Batistinha. Batistinha? Waka Waka. Dinho Robes. Ele é o político aqui de Mauá. Peraí, peraí. O Dinho Robes é o político de Mauá? Bandido. O Aca Waka. É tipo... Caralho. Porra, meu. É porra. Quadro de on. Vamos ver. Vamos ver o que ele falou. Não falou nada desse puto. Ah. O Aca Waka. Tá uma troquinha de emoji. Ah. Olha a piscadinha aí, ó. Porra, velho. É porra. A gente já sabe pra onde vai esse açaí. Ai, meu Deus do céu. Adoro suas carinhas. Ah, caralho. Isso. Fábio. Adoraria fazer uma coisa com você. Pena que não tem emoticom de boquete. Fica a dica. Dica. Ou pica. Risos. Waka Waka. Waka Waka. Palmas para o Rafael, senhoras e senhores. Obrigado a todos que participaram. Vocês foram sensacionais. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, meu velho. Valeu. Valeu a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, porra. Obrigado. Porra, agora fudeu. É ele. Caralho. Eu vou chorar. Valeu, 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 valeu. Mata, vocês são fodas. Valeu, irmão. Tchau, tchau, tchau. E aí